O ex-senador e governador Albano Franco integra uma das mais importantes famílias de Sergipe com intensa participação na política e na economia do Estado. Com seu avô, na época em que foi governador de Sergipe, se tornou o responsável pela construção das principais rodovias que cortam o seu território e pelas adutoras que a abastecem de água, ainda hoje, toda a sua população.